Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Começando mais vídeo aqui no canal, meninas. Hoje nesse vídeo vou estar compartilhando algumas coisas que eu fiz com vocês, tá bom? E também meninas, eu fiz nhoque de mandioca, que a Luzia pediu lá no canal, né? Então eu fiz nhoque de mandioca aí pra você, Luzia, tá bom? Acompanhe os vídeos aí direitinho, Luzia, que você vai fazer nhoque de mandioca, que é uma delícia, tá bom? Então depois que você fazer, Luzia, coloca aqui nos comentários, tá bom? Se você fez e o que você achou, tá bom? Então é isso aí meninas, eu espero que vocês gostem de mais um vídeo aqui nesse canal, tá bom, meninas? Eu faço tudo com muito amor e carinho. E a Luzia também pediu pra mim, que eu vou estar interagindo com vocês. Vou estar gravando, mas meninas, o que que acontece? Eu trabalhar, gravar no silêncio, evito do Gustavo acordar. Então a maioria das vezes eu tô gravando e ele tá dormindo. Então ele não escuta, porque se eu não ouvir minha voz, ele acorda. Então meninas, eu achei essa parte mais fácil pra mim poder trabalhar. Mas eu vou estar misturando aí meninas, um pouco eu falo, um pouco eu escrevo, tá bom? Eu edito ali pra vocês, tá bom? E eu espero que vocês gostem, tá bom meninas? Então é isso aí, você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vinda a minha família, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pra você que já é inscrita, muito obrigada por você fazer parte da minha família e do meu canal, tá bom? Então é isso aí, sem mais enrolação meninas, bora pra cá pra mais um vídeo aqui nesse canal. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Bom dia, já é um novo dia Olha que delícia, meninas Acabamos de levantar Olha que sol maravilhoso Meninas, que delícia Como o tempo está maravilhoso Não estou conseguindo nem olhar para o céu De tão lindo que ele está De tão ensolarado na parte do sol Maravilhoso, meninas Olha isso Meninas, olha aqui meu pé de coqueira A gente teve que apodar Na verdade, nem foi nós que apodamos Foi o moço da força e luz Porque deu um problema no fio E a folha estava raspando E eles teve que apodar Olha que dó, ficou bem um pouquinho Mas já está nascendo de novo Ele falou que agora vai nascer bastante folha Então olha como ficou Mas ele está enorme, está lindo, meninas Faz tempo que eu não mostro aqui Olha só, o dia está maravilhoso A pombinha sumiu, não voltou mais Faz tempo que ela saiu Não voltou mais Mas é isso, meninas O dia está maravilhoso Hoje é feriado, é quinta-feira Feriado aqui na minha cidade Já coloquei as cobertas aqui Tudo para poder tomar esse sol Porque o sol está maravilhoso, né meninas Coloquei aqui também os travesseiros As almofadas Deixei tudo aqui organizado Agora eu vou descer para tomar um café Meu marido já desceu para fazer um cafezinho Aí eu vou descer para tomar um café Então é isso, meninas Está tudo maravilhoso O dia está maravilhoso Meninas, está tranquilo Tudo quietinho, silencioso Só os cachorros latindo Hoje o pessoal acorda mais tarde, né meninas Porque é feriado E todos os dias acordam muito cedo, né Para trabalhar Então é isso, meninas Aqui no meu bairro é super tranquilo É um bairro maravilhoso aqui, meninas Gosto muito Gosto muito Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem! Tudo bem! O que é isso? Amém. Tchau, tchau. E aí, menina, vocês estão servidas? Que delícia, hein? Vou experimentar. Olha aí, menina, eu não sei vocês, eu gosto de colocar uma maionese no prato, depois eu jogo um noque por cima, fica uma delícia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.